Quando tu tem uma decisão que nega uma tutela provisória, e aí eu te lembro que a tutela provisória ela pertence às ações ordinárias, quando tu tem uma decisão que denega uma tutela provisória tu vai ter uma decisão interlocutória. Olha só, imagina que é uma questão na sua cabeça, um exemplo hipotético aqui na sua cabeça. Imagina que você sofreu a cobrança de uma taxa de limpeza pública. Você lembra muito bem, você foi aula no Jus 21, você lembra muito bem que a taxa de limpeza pública ou popularmente conhecida como taxa de lixo, ela é uma taxa inconstitucional. Por quê? Porque ela não decorre de serviço público específico e divisível, ela viola o artigo 145, inciso 2 da Constituição Federal, fora o artigo 77 e o artigo 79 do CTN. Show de bola. Aí imagina que você recebeu a cobrança da taxa, você não concordou e entrou com a ação anulatória. Já houve o lançamento, a taxa já foi cobrada, por isso que você entrou com a ação anulatória. A ação anulatória conhecida como ação rasga papel. Beleza, tranquilo de boa. Imagina que na sua ação anulatória, você pediu uma tutela provisória, fundamentada lá no artigo 294, no artigo 300 e no artigo 311 do Código de Processo Civil, você pediu a tutela provisória para suspender a exigibilidade da taxa. E aí, o juiz de primeiro grau, ao se debruçar sobre o seu pleito de tutela provisória, ele denegou a tutela provisória. Percebam, ele não julgou o mérito. O mérito vai ser julgado lá na frente, depois da produção de provas. Ele julgou o teu pedido de urgência. Ele decidiu alguma coisa. Só que essa decisão prolatada por esse julgador, que denegou a sua tutela provisória, não põe fim ao processo. Então, ela tem natureza de decisão interlocutória. Se tem natureza de decisão interlocutória, recurso cabível é o agravo instrumento.